Alô amigos, esse é o canal ECA Bahia e está chegando os melhores momentos de Bahia 2, Ferroviário 2. Bahia não jogou bem, permitiu o empate e começa de forma preocupante a Copa do Nordeste. Olha como foi o jogo e veja os melhores momentos de Bahia 2, Ferroviário 2. Confere. E Ferroviário, autoriza o maior vetro, a bola está rolando. Grande jogo na Fonte Nova, vem o levantamento, Passoura vai pintar, calma Douglas, tem mais Bahia. Vai esperar o Rian de novo, foi para o Manamano, Biel vai no fundo, levantou, vai pintar Everaldo de cabeça alto sobre o gol. Cicinho, vem o levantamento, cortou, voltou, e aí o Rafael, o Ricardo Goulart bateu mal, saiu do gol para segurar o Douglas Dias. O Ferroviário atacar, grande bola, Eric Pulga no comando, o Ciel, dominou, meteu para ele. Foi o Biel pelo meio, já gira, entrega para ele, vem de frente para o gol, tem a tabela para o Everaldo, voltou a bomba. Everaldo brigou, vai sobrar Biel, e aí tem uma carga ali do Biel, o Gilzão vai pegar a falta. Pega, vem pelo meio, e Ricardo Goulart correu, abriu para o Kaique, dominou, vai fazer, bateu na trave, voltou, o Geraldo espalva o goleiro. Que descida do Bahia, primeiro foi enfiada boa lá para o Kaique, você vai rever. Uma bomba na trave, ela voltou. Olha o passo errado, Ricardo Goulart pegou, desce a equipe do Bahia, pode ser agora, Kaique entrou na grande área, é o Eder Lima. Vamos ver essa descida, Ricardo Goulart na direita, Kaique, invadiu, pode ser agora, invadiu, vai fazer, bateu na trave. É o Ciel que vai para a bola, expectativa, bateu, deu na barreira, sai do gol e segura Marcos Felipe. Autorizou o Leonilson, chute direto na barreira. Deizinho, Wesley, tome bola na frente, a bola enfiada, subiu a bandeira. Edgar cortou para trás, Ricardo Goulart brigou, sobrou, Kaique dominou, deu do lado para o Ricardo, a bomba! Orientando a defesa, Ciel, vem o levantamento! Ciel, vai para a cobrança de novo. Fechadinho, na frente da grande área, corta o time do Bahia! Começa dando alguns avisos, né? Vamos ver. Olha a bola, enfiada no meio, está adiantado o Ciel, não vale, não vale, subiu a bandeira, está adiantado o Ciel. A gente vai rever o lance. Vem pelo meio, Bahia, Biel, limpou, daí cabo chute, ótima bola, Ricardo no meio, subiu a bandeira, estava adiantado o Kaique. Você já está revendo o lance. Olha a bola, é a vez da equipe do Ferroviário, o jogo é bom. Eric Pulga leva para a ponta. Marcos Felipe sai do gol para segurar. Desce para o jogo a equipe do Ferroviário, o passo no meio, grande, bola desceu, vai pintar o toque no meio, bola vai entrando, é gol! 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 Do Ferroviário, Eric Pulga! Um contra-golpe rápido aos 10 minutos de partida do segundo tempo. Você vai rever, a bola foi enfiada lá na direita. Uma ótima jogada na equipe do Ferroviário. Mugni vai para a bola. Autorizado, perna esquerda, direto! Gol! Do Bahia! E que golaço! Entrou agora no jogo, tocou pela primeira vez da bola, uma cobrança forte no canto para avancer o goleiro do Andras Dias. Ela deu uma periscada na trave. Eita! Bate em cima na marcação, voltou. Mugni levantou o toque! Olha a abertura aqui na direita, Daniel vai para o cruzamento, espalda o goleiro, voltou o Douglas Dias para ficar com ela. Termina, escantei para o Ferroviário. Tem um levantamento forte, segura o pau, toque para trás, corta o time do Bahia. Mais na frente. Olha o Mugni direto, largou o goleiro, vai pintar, pega de novo, o Douglas Dias está espalmando. Tem mais Bahia, vem a bomba, alto sobre o Dona, foi embora. Que lance agora! Temos público e renda, viu? 24.821 pagantes. Público total 25.144. E uma renda de 411.188 reais. Por outro, sai o número 13, o Wesley, chegando na guerra com a 2. Olha o Biel, é pênalti, é pênalti! Cortou o Biel para o meio, é pênalti, vibra, levanta os braços, o Biel caído no gramado. Vamos rever o lance, hein? Vamos rever o lance, tem jogadores da equipe do Ferroviário reclamando. Na linha da grande área. Everaldo vai para a cobrança, batida! Gol! E Bahia! Capitão Everaldo com tranquilidade, tira da foto o Douglas Dias. Tem tempo ainda, olha o Ricardo Goulart, brigou e ganhou. O passe do lado, o Biel vai matar o jogo. Invadiu, perde a esquerda, fraquinho! O Douglas cai para fazer defesa. Biel, Sanches, do comando Ricardo Goulart, a bola vai para ele, vai fazer, perdeu! Vai passar por ele, bateu o Silva, ele dá o tempo necessário, corta para o meio. Tem tabela, o passe no meio. Eric Puga invadiu, vai fazer, bateu, golaço! Gol! Gol! Do Ferroviário! Golaço, golaço, golaço do Eric Puga! Uma tabela no bico da grande área, o Matheus Silva puxou a marcação. A bola vem no meio do bate e rebate, ela ainda ficou na frente. Afeição do Eric Puga, para fazer o 2x2! O Leonilson mandou o Ciel levantar. Lá vem o Bahia, levantamento lá dentro, o Dizinho vai sobrar, o toque no meio, o Douglas! Fim de papo! Fim de papo! Fim de papo!